Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje tenho umas comprinhas do Continente para vos mostrar. Desta vez fiz online, mandei vir, portanto, a casa. Recebi logo no dia seguinte, escolhi logo para receber no dia seguinte. Até tinha entrega ainda no próprio dia, por acaso, mas como não me dava jeito o horário, escolhi para o dia seguinte. Paguei, eu penso que o transporte foi cerca de 4,90€. E como eram, assim, coisas um bocadinho mais pesadas e eu também não tinha muito tempo para estar muito tempo no supermercado, resolvi fazer online, é mais prático, às vezes, quando temos pouco tempo, não é? E chega tudo direitinho. Então, vou começar. Mandei vir, então, duas saquinhas de batatas, 3kg cada uma, portanto, assim, desta batatinha vermelha, duas, portanto. Portanto, também mandei vir duas saquinhas de maçã, maçã de alcobaça, até são grandinhas, por acaso, estas amarelinhas, assim, portanto, duas saquinhas. Cenouras, também duas embalagens de, oi, duas embalagens de cenoura, porque eu, geralmente, quando faço batata, gosto de sempre misturar cenoura, por exemplo, no forno, faço muitas vezes. Um melão, um melão, aqui, assim, acho que está com um bom aspecto, deve estar prontinho para comer já. Uma saquinha, também, de laranja, porque utilizo muito nos sumos. Esta é a laranja do Algarve, portanto, assim, custou cerca de 3,60€, esta saquinha. Limão, também mandei vir em saca. Claro que estas coisas que estão aqui embaladas, não é verdade? Portanto, também, mesmo online, têm a hipótese de fazer por quilos, ok? Portanto, a quantidade que quiserem. Se não quiserem, assim, o limão embalado, eles também têm avulso e é só porem a quantidade que querem, ok? Portanto, é muito prático. Banana, mandei vir 3,6kg de banana. Ponho sempre a notinha de, não gosto nem muito verde, nem muito madura. Portanto, também podem, em cada produto, ou em cada, assim, principalmente nas frutas e nos legumes, podem pôr sempre uma notinha a acompanhar no descritivo. Portanto, dizer como gostam, se querem a fruta mais madura, menos madura, etc. Depois, peras, também. Eu queria pera rocha, até. Também, eu costumo comprar saquinhos, mesmo, de pera rocha embalada. Mas ele estava esgotado. E, então, tive que comprar esta. É pera florete. Acho que é assim que se chama. Pera florete. E mandei vir cerca de 1,8kg. Foi o que pedi. Gengibre. Também pedi 2kg de gengibre. Por acaso, está com um bom aspeto. Aqui, o gengibre. Portanto, cerca de 2kg. Foram cerca de 9,10€. Andou mais ou menos por aí. Depois, salmão. Aproveitei que o salmão, as tranches de salmão, aqui os lombos de salmão sem pele, estavam a 9,90€. Porque eles têm entado sempre cerca de 12,90€ cada 4. Mas agora estavam em promoção. E, então, eu mandei vir 4. 4 embalagens destas, assim, sabem? Portanto, mesmo as do continente. 4 tirinhas de 4. Eu como muito salmão. Nós cá em casa gostamos muito de salmão grelhado. Fica muito bom no forno. Também faço muitas vezes. E até simplesmente cozido. Gosto bastante. Portanto, o salmão está sempre nas minhas comprinhas. Depois, detergentes. Também precisava de detergentes. E, como também pesam muito, também foi uma das razões. Mandei vir online. Mandei vir um Comfort. Comfort Creations. Portanto, um amaciador. Com micro cápsulas de perfume. Este é de flor de lotes e lima. Dá para 80 doses. Tem 80 doses. Portanto, 80 lavagens. Vou experimentar pela primeira vez. Dizem que a fragrância é 100% mais duradoura. Tem quase 2 litros. 1,760. Portanto, ainda dá para algumas lavagens. Ainda nem o abri para cheirar. Todos os produtos que vêm em produção, assim, detergentes ou de vidro, vêm sempre bem protegidos. Por exemplo, os detergentes vêm sempre protegidos. Aqui, a zona do gargal das embalagens, vem sempre protegido com fita cola. Portanto, para não derramar e para não haver problemas com isso. Eu é que já tirei. Aqui assim, tiro logo. Quando limpo os produtos, tiro logo. Depois, mandei vir o pack XXL de pastilhas para a máquina da Ferry. É o Ferry Platino All-in-One. Que é também este assim. Que tem estas 3 cores aqui assim. Este tem... Eu penso que são 80. Se não estou em erro. São 80 ou são 60. São 60. Também havia vários destes para a máquina da loiça. Os Ferry. Havia vários. Mas o que estava em promoção era este. E mesmo assim, foi 11 euros. Se não estou em erro. Este custou 11 euros e pouco. Eu já tenho que comprar mais quantidade. Até às vezes. Há promoções a 9,90. 10 euros. Mas este estava a 11,90. Portanto, este pack da Ferry. Pastilhas para a loiça. Para a loiça. Para lavar loiça à mão. Que eu tenho sempre também. Agora mandei vir o verde. Portanto, é o tradicional. O Maxi Poder da Ferry. Este é o top-down. Eu agora tenho comprado sempre o top-down. Agora tenho. Eu uso o amarelinho. Que é de limão. Mas agora fiz a propósito. Mandei vir o verde. Também gosto. Para variar. Não é verdade? E mandei vir também persil. Gente, isto pesa muito. Vamos ver se eu consigo aqui. Mostrar-vos. Mesmo qual é que mandei vir. É este persil. Poder antinóduas. Sabão azul e branco. Da persil. Embalagem económica. E ele é para 90. Eu acho que é 90. 94. 95. 95. Lavagens. Portanto, é o que dizem que dá. A mim dá-me um bocadinho menos. Sempre. Mas este. Eu agora tenho gostado bastante. Deste persil. Então. Também estava em promoção. Também custou cerca de. Eu penso que custou cerca de 12 euros. Com a promoção. Portanto. Aqui é assim. Depois. Mandei vir. Também. Guardanapos. Guardanapos. Da Renova. BLK. Que são os meus favoritos. Guardanapos. Não estavam em promoção. Estes guardanapos. Não são assim. Muito. Muito. Baratos. Não estavam em promoção. Eu penso que eles custam. Quase 3 euros. Cada um. 2,90 euros. Anda por aí assim. Mas eu. São os meus preferidos. Portanto. Foi agora. Os que mandei vir. E também mandei vir. Renova. Sensitivo. Lencinhos. De papel. Este foi 2,30 euros. Andou mais ou menos. Por aí. Também. Aqui. Batatinhas. Fritas. Aqui as embalagens. De batata frita. Mandei vir. 4. 4. Destas. Assim. Às vezes. É bom. Assim. Para. Uma pizza. Para acompanhar uma pizza. Aquelas refeições. Sabe. E às vezes. Até para o lanche. Também ponho assim. Num pratinho. Quando apetece. Não é. Não faz mal. É uma embalagem. Dura-me para imenso tempo. Portanto. Não. Não. Não se come em excesso. E então. Mandei vir. Destas clássicas. Normais. Do continente. Cebola doce. Também mandei vir. Em saquinha. Foi 2 euros. E 2,79. A cebola doce. Foi 2,79. Um pack. De água das pedras. 4,95. Estava em promoção. Mandei vir. O de 10. Agora. Ultimamente. Tenho comprado o de 10. Porque tenho ficado. Ao mesmo preço. De comprar. O de 6. Portanto. De 10. Bessel. Margarina. Bessel. Com óleo de giração. Para os bolinhos. Que é onde eu uso mais. Manteiga. Manteiga. Vaqueiro. Margarina. Vaqueiro. Mandei vir. Assim. 2. Das mais pequeninas. Acho que foi 1,59. Cada. Cada uma. E manteiga. Mandei vir. 4. Manteigas. Primor. Normal. Destas. Com sal. Queijinhos. Babybel. Queijinhos. Babybel. Uma embalagem. Uma embalagem. De. Do. Fiambre. Continente. Fatias finíssimas. Também é dos meus preferidos. E. O fatiado express. O Pai York. Fatiado express. Também. Que. Gosto sempre. Pás Santos. É também um dos meus preferidos. Porque as fatias são fininhas. Chás. Camomila. Mandei vir 4. Chás de camomila. Mesmo do. Do continente. Portanto. Memo deles. Camomila. Aqui. Aqui atrás. Vamos ver se eu vos consigo mostrar. Mandei vir 8 de chá verde. Normal. O chá verde. Portanto. Deles também. Mais. Chás. Chás que ainda foi. Foi. Aqui assim. Chás. Também mandei vir. A infusão de menta. Portanto. É mais pequenina. Mandei vir. Também 4. Destas. Mais pequeninas. De menta. Depois. 3 embalagens de suminho. Desta vez. Escolhi. Pera do Oeste. Com. Framboesas. Mandei vir. Pera e ananás. E mandei vir. O multifrutos. Que eu gosto bastante. Iogurtes. Mandei vir. Activia. Líquidos. Activia. De papaya. E manga. E mandei vir. De morango. E também. Uns destes. De super preço. Portanto. Tem embalagem maior. Que tem 8. E mandei vir. Então. Destes. De cereais. Todos estes. Têm probióticos. Portanto. Eu gosto bastante. Destes. Destes. Iogurtes. Líquidos. Todos os dias. Bebo. Também. Activia. Ainda nos. Nos. Iogurtes. Activia. Também com probióticos. Este de coco. É muito bom. Para os duas embalagenzinhas. Aqui assim. Portanto. Ainda tem que ir buscar. Actimel. E também tem que ir buscar. Ainda chocolates. Porque os chocolates. Gosto. Eu chocolates e bolachas. Tirando estas. Mandei vir. Estas bolachas. As triunfo. Digestivas. Com aveia e canela. Mas. As outras bolachas. Assim. Sabem. Escolates. Eu gosto de escolher. Gosto de ver. As novidades. E assim. Então. Deixei. Vou lá. Depois. Agora. Talvez. Para a semana. Segunda ou terça-feira. Vou lá. E trago. Depois. Mostro-vos. Os chocolates. E as bolachas. E outras coisas. Que. De mercearia. Que. Ficam sempre. A faltar. Não é verdade? Depois. Aqui assim. Embaixo. Mandei vir. Então. Garrafões. Aproveitei. Mais. Desta vez. Seis. Até porque. Estamos a beber mais água. Gastei muito mais água. Por exemplo. Na semana passada. Por exemplo. Então. Mandei vir. Seis. Monchique. E depois. Vou trazer uns packs. Também. De água. Um conjunto de farinha. Esta é a T55. Então. Pedi assim. Dez. Vem embaladas. São dez. T55. As dez. Foram cerca de. Oito euros e noventa. Nove euros. Acho que foi. Mais ou menos. Assim. E dois. Dois conjuntos de papel higiênico. Do continente. De doze. Cada um. Destes decor. Que são assim. Tem assim. Umas nuvenzinhas. Azuis. E pronto. Foi isto. Tive de oferta. Só mostrar-vos. As ofertas. Que eu pus aqui. Foi um saquinho com ofertas. Mandaram-me dois axe. Dois desodorizantes axe. Dark temptation. Aqui assim. Pequeninos. Não é? Dá jeito para levar. Não é? Nas bolsinhas. De férias. Um sprite. Uma embalagem de sprite. Do normal. Este aqui baixo em açúcares. E duas. Aqui duas embalagenzinhas para experimentar. De Nescafé. Black Roast. Para experimentar. Por acaso não conheço. Estes. Ainda não comprei. Eu não compro muito deste café. Assim solúvel. Sabem. Compro mais para as máquinas. Acho que é mais prático. Não sei. Mas Nescafé também é uma marca boa. E já tenho comprado também mesmo as embalagens de vidro. Assim com o Nescafé. Portanto vou experimentar estas. E pronto. Foi este. Foram estas então as comprinhas. Agora tenho que ir lá também. Como digo para a semana. Vou trocar outra cadernetazinha dos talheres. Da Rosantal dos selos. Agora isto deu-me vários selos. Portanto vou colá-las. E vou buscar. Não sei se estão a fazer também a coleção do faqueiro Rosantal. Mas pronto. Vou buscar então mais um ou dois. Acho que já tenho quase duas cadernetas. Não sei bem. E já troquei também outros. Portanto eu trago sempre iguais. Desde o momento estou a trazer sempre iguais. Trago aquele faqueiro. Sempre que tem um garfo de carne. Uma faca de carne. E uma colher. Foi os que eu escolhi. Mas há muitos para escolher. Portanto foram estas então as comprinhas que fiz. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. E encontro-nos amanhã. Beijinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí